Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Vamos dar início. Vamos dar início à abertura da 39ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1º de dezembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras e vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo divergência, eu considero aprovada a ata. Faço uma saudação às senhoras ministras, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Nunes Marques, que estão presentes, sua excelência, procurador-geral da República, Augusto Aras. E ontem nós tivemos, eu votei, o ministro Nunes Marques já votou, na parte conclusiva também pela procedência, e agora, aí depois iniciou a sua votação, o ministro Edson Fachin, que desacolheu as preliminares, apontou pontos de convergência e agora de explorar no tempo regimental normal de todo votante para prosseguir no seu voto, que ainda falta uma parte expressiva. Então, a excelência tem a palavra. Pois não, presidente, muito obrigado a vossa excelência, cumprimento o nosso eminente presidente, ministro Luiz Fux, as eminentes ministras Rosa Weber, Carmem Lúcia, os eminentes pares que se encontram aqui presentes. E, senhor presidente, como vossa excelência vem de explicitar, já houvera proferido parte do voto, em vários trechos também, referi-me a pronunciamentos que também foram trazidos à colação nesta matéria, inclusive pela sustentação oral do senhor procurador-geral da República, quem também saúdo, o doutor Augusto Aras, aqui presente. E creio, senhor presidente, que em um tempo não muito elastecido, concluirei a formulação que trago à colação. Apenas muito sucintamente para rememorar, creio que temos convergência no sentido de que a situação do saneamento básico no Brasil é calamitosa e precisa de um redesenho e seguramente de mais investimentos. Todos os votos prolatados até o momento e mesmo as doutas intervenções orais dos eminentes ministros, que embora ainda não tenham votado, mas já participaram desse debate, evidenciam que a questão tem uma gravidade que é auto-evidente. A distinção, todavia, é quanto à adequação conchonal da solução encontrada pelo Congresso Nacional diante das eleições de caminhos que a Constituição da República faz. Também a convergência quanto à possibilidade da própria agência reguladora, ANA, e da União, expedirem diretrizes normativas e gerais sobre o tema. A questão, a partir dessa convergência, é examinar se todas as normas passam no teste de proporcionalidade e razoabilidade ao atingir a autonomia dos demais entes federados, mas não quanto à competência em si mesmo considerada. Também vejo convergência quanto à explicitação da subsistência da possibilidade de realização de consórcios públicos entre os entes para prestação do serviço público, que, aliás, foi uma questão que emergiu das intervenções dos eminentes ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski na sessão de ontem. Mas creio que, até pelos debates, evidenciou-se ali existir um ponto de convergência naquela percepção da subsistência dessa possibilidade. O que, todavia, remanesce é a distinção quanto ao contrato de programa que permite que os entes consorciados deleguem a prestação à entidade integrante de outro ente federado. E, portanto, aqui começam a se evidenciar algumas divergências com a percepção que estou a trazer à colação. A primeira delas é que o voto de sua excelência, o iminente ministro relator, ministro Luiz Fux, que fez, como não poderia deixar de ser, uma explicitação escorreita das premissas e um profundo voto no sentido de julgar pela improcedência das ações, o voto de sua excelência explicita uma distinção entre os âmbitos de planejamento e de execução do serviço público de saneamento básico. Esta percepção, com todo o respeito, não é contemplada pelo voto que estou a proferir. Eis que entendo, nesse sentido, que também assiste aos municípios e estados, quando em prestação regionalizada do serviço, a tarefa de planejar e decidir sobre o tempo. Tenho muita dificuldade de conferir, por um marco legal, o desenho de Estado unitário a uma federação. Em segundo lugar, também pontuo que o iminente ministro relator e os ministros Cássio Nunes, Marques e Alexandre Moraes, que o acompanharam, entendem legítima, em face do resultado a ser obtido, portanto, é um juízo de prospecção, a preferência explícita do ente central pela modalidade de concessão do serviço. O voto que apresento diverge ao compreender que, à luz da repartição de competências, seria necessário encontrar um desenho que contemplasse a autonomia dos demais entes. Além disso, sua excelência, o relator, também entende não violado o artigo 241 da Constituição, pois ainda subsiste a possibilidade de reunião dos municípios em consórcio, sob forma de autarquia para prestação do serviço. O voto que apresento compreende que a retirada da possibilidade de contratos de programa viola o dispositivo constitucional, pois é instrumento destinado ao cumprimento desse dispositivo, artigo 241 da Constituição, e vem devidamente regulamentado por lei, apesar de não haver licitação para contratação, eis que se trata de entidade integrante da administração indireta. Além disso, o voto de sua excelência, o iminente ministro relator, entende que a lei promove uma afetação proporcional à autonomia negocial dos municípios em prol da realização dos objetivos setoriais igualmente legítimos. O voto que estou a trazer à colação defende que algumas das alterações promovidas pelo marco legal do saneamento foram desproporcionais e violam o pacto federativo. E ainda, pelo que pude observar até o presente momento, inclusive da leitura do voto que sua excelência, o relator, gentilmente nos obsequiou e aqui proferiu, sua excelência compreende que as normas de transição previstas são compatíveis com a segurança jurídica e possíveis dentro do desenho constitucional. Aqui a divergência se funda nas atribuições constitucionalmente asseguradas aos diversos entes, os quais, em meu modo de ver, nomeadamente estados e municípios, têm sua esfera negocial atingida pelo ente central neste ponto. E retorno à questão, senhor presidente, a partir daí, enfatizando que, em hipótese alguma, se pode sustentar que a Constituição vedaria a opção pela privatização da prestação de serviços públicos. Esse é um desenho institucional previsto no artigo 175 e a Constituição não veda a opção pela privatização. A questão tem contornos distintos quando se trata de serviço público de titularidade da União, como nos casos de telefonia e energia elétrica, cuja constitucionalidade já foi chancelada por este tribunal. No entanto, quando se trata de serviço compartilhado com outros entes federativos, a restrição demasiada da autonomia de estados, município e do Distrito Federal, na decisão a ser tomada nesta matéria, quanto melhor o desenho institucional para a prestação dos serviços de sua titularidade, parece-me efetivamente problemática ou controversa, ainda que sob o argumento da pretensão à unificação das normas e concessão de segurança jurídica aos investidores, o que é, como disse e repito, um interesse constitucionalmente legítimo. A competência da União na matéria, nos termos do artigo 23 da Constituição, se refere à expedição de normas gerais. Nem o legislador constitucional, nem esse tribunal, promoveram a definição categórica do que significa essa expressão a ponto de estabelecer um parâmetro definitivo, mas na esteira de uma hermenêutica do federalismo cooperativo. Se a União não demonstra de plano que o tratamento da matéria pela via da centralização legislativa é aquela que melhor atende à concretização do direito fundamental em pauta, não verifico plausibilidade na retirada de parcela tão grande do poder decisório de outros titulares do serviço, a ponto de somente lhes restar acatar as normas federais. Ou acata ou não faz parte do sistema. Isso significa exaurir o espaço para o desenvolvimento de regras por estados e municípios. Quanto à temática da violação do artigo 241 da Constituição, ressalto que esse dispositivo prevê a possibilidade de prestação de serviços por meio da gestão associada dos entes federativos. Dentro dessa leitura e nos termos da lei, muitos municípios já se organizavam dessa forma, contratando as SESBs, as Companhias Estaduais de Saneamento Básico, antes já com expertise na regionalização da prestação para o desempenho dessa tarefa. Essa possibilidade encontrava amparo na legislação vigente, mais exatamente o artigo 13 da lei 11.105 de 2005, que reproduz o senhor presidente eminentes pares no voto. À luz daquela compreensão, a melhor doutrina se manifestou sobre a matéria, analisando precisamente o artigo 13, nas palavras do reconhecido professor Marçal Justenfilho, para quem o contrato de programa ali previsto, no artigo 13, trata de um acordo de vontades pactuado por entes da federação entre si ou com consórcio público, visando a regular gestão associada de serviços públicos e acrescia como acresce na sua obra curso de direito administrativo, o professor Marçal, os contratos de programa são um instrumento específico para disciplinar a cooperação entre os entes da federação no tocante à gestão associada de serviços públicos. E adicionava, o contrato de programa pode ser pactuado exclusivamente entre os entes federativos titulares de serviços públicos geridos de modo associado, mas também acresce ao professor Marçal na obra que estou a citar da edição de 2018 de seu curso de direito administrativo, mas também pode abranger o ente federativo e um consórcio público. Por isso, apesar de não mencionado especificamente por essa nomenclatura no texto conchonal, o contrato de programa nos termos da lei de 2005 destinava-se a regular a delegação da prestação de serviço a um ente integrante da administração indireta de interesse dos entes que promoverão sua gestão associada, que é a expressão do artigo 241 da Constituição. Portanto, contrato de programa era e é um instrumento a tornar possível a execução do serviço de gestão associada quando necessária a delegação para a entidade controlada por um dos entes da federação. E a possibilidade de contratação por meio de contrato de programa sem procedimento licitatório prévio é regulada através ou por meio, melhor dizendo, da lei própria das licitações, artigo 24, que traduz-se precisamente nesta dispensabilidade na celebração de contrato de programa. A legislação que estamos analisando não extingue diretamente a previsão de contratos de programa, apenas exclui isso ou faz expressamente sua utilização para a delegação do serviço de saneamento básico. Do que vi dos autos, nas manifestações que defendem a restrição promovida pela lei, argumentos que o artigo 175 exige que se promova processo licitatório prévio à contratação e que as companhias de saneamento devem participar desses processos em igualdade de condições com as demais empresas privadas. No entanto, não se aventa em nenhum lugar, vi nos autos, em nenhum lugar, a inconstitucionalidade da dispensa de licitação nessas hipóteses e, da minha parte, sempre faço uma análise jurídica da racionalidade econômica e, portanto, não vi sequer aventada juridicamente a inconstitucionalidade da dispensa de licitação nessas hipóteses. Logo, no intuito de compelir os municípios a conceder os serviços de saneamento básico, entendo que esse decote promovido pela lei 14.026 não passa no teste da razoabilidade, ao excluir opção legítima e constitucionalmente prevista para a gestão associada dessa modalidade de serviço público, reduzindo em demasia o poder decisório inerente à consecução da autonomia prevista a esses entes federados pela Constituição da República. Por isso, com a devida vênia do entendimento do voto de sua excelência, o eminente ministro relator, sólido como sempre, mas peço vênia para não visualizar nos artigos 23 e 30 da Constituição a ideia segundo a qual a competência municipal para saneamento básico somente se dá para execução do serviço. Ora, em se tratando de matéria de interesse também local, penso que é dever constitucional resguardar a autonomia decisória quanto ao melhor modelo para a prestação de serviço público dentro das modalidades previstas pelo próprio texto constitucional. Aliás, este tribunal já glosou legislação estadual que impedia a concessão dos serviços à iniciativa privada para não tolher a autonomia municipal da matéria. Era questão atinente aos serviços locais de saneamento e abastecimento de água por pessoa jurídica de direito público ou sociedade de economia mista sobre o controle acionário e administrativo do Estado. Invasão da competência do município. E aqui estou a citar, da lávra da iminente ministra Carmen Lúcia, a ação direta de inconsolididade 4454, que este tribunal julgou, não faz muito tempo, em 5 de agosto do ano pretérito. Portanto, aqui, e aplico o que entendo ser o mesmo raciocínio, se não se pode compelir os municípios a contratar entes da administração indireta estadual, também não se pode impor a celebração de contratos de concessão quando o ordenamento constitucional prevê outros meios para a prestação do serviço público dentro da autonomia a eles conferida pela Constituição. E mais, a possibilidade de privatização dos serviços já existia e era albergada pela legislação. Os municípios e regiões metropolitanas podiam conceder a prestação do serviço iniciativa privada. Logo, se já havia essa possibilidade e era exercitada por muitos entes municipais, não há como compreender com a devida vênia que a prestação direta do serviço seja necessariamente a única responsável pela precariedade da situação do saneamento no país, que é grave. Nem a privatização por si só assegura de antemão adequada à prestação do serviço público, nem mesmo há de ser demonizada a prestação direta, maiormente diante da tendência de estatização dessa modalidade de serviço verificada em numerosos países. Nada obstante, como disse e repito, a possibilidade de privatização está na Constituição. O que não me parece que está na Constituição é impor aos municípios a prestação de serviço concedido à iniciativa privada como única opção do desenho de planejamento e execução desse serviço. Por isso, entendo que se a Constituição prevê a possibilidade de prestação do serviço de saneamento básico à população, também por meio de gestão associada, manifestada por consórcio público ou convênio de cooperação, cuja operacionalidade se configura no contrato de programa entre entidades de entes federativos diferentes, conforme autoriza o artigo 241 da Constituição, compreendo que a vedação dessa possibilidade por meio de lei reduz a competência conferida aos municípios pela própria Constituição. Por isso, entendo que quebra o pacto federativo e assim são inconstitucionais o artigo 7º da lei 14.026 de 2020, no que alterou o artigo 8º, parágrafo 1º e 9º, artigo 8º, parágrafo 1º e artigo 9º, incisos 1 e 2º e artigo 10º capítulo da lei 11.445, também entendo inconstitucional o artigo 9º da lei 14.026 de 2020, no que altera o artigo 13, parágrafo 8º da lei 11.107, e também entendo inconstitucional o artigo 13 da própria lei que acabo de mencionar, 14.026. Avanço agora, senhor presidente, já para a parte quase final do voto, quanto à violação à autonomia municipal pela compulsoriedade fática das normativas da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento. E nesse ponto, tenho somente uma divergência parcial em relação ao ilustrado voto de sua excelência eminente ministro relator. Aqui visualizo violação ao disposto ao que contém os artigos 1º, 18, 30, incisos 1, 2 e 5, por compreender que diante da possibilidade que acima reconheci da utilização pelos entes municipais de todos os arranjos constitucionalmente previstos e à luz desses dispositivos que acabo de mencionar da Constituição. Primeiro, 18, 30, 1, 2 e 5, incisos desses dispositivos, pela imposição que contraria a autonomia federativa municipal, e essa imposição se dá pela exigência de observância compulsória das normas de referência expedidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e da imposição quanto à migração para o regime de concessão para obtenção de financiamento da União no setor, o que, em meu modo de ver, se mostra desproporcional, excessivo e contrário ao objetivo de atendimento da população mais necessitada da prestação do serviço público de saneamento básico. Portanto, aqui analiso, senhor presidente e eminentes pares, as modificações que são trazidas pela legislação em questão, os diversos dispositivos que atribuem à ANA a essa Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Este é o artigo terceiro e, bem assim, o artigo 4A, que é introduzido na Lei 9984, de 17 de julho do ano de 2000, analiso e também reproduzo no voto a redação, que também naquele diploma é dado o artigo 4B, que trata da manutenção pela ANA de relação de entidades reguladoras e fiscalizadoras nos termos que ali prevê, bem como no seu parágrafo 1º desse artigo 4B, a disciplina por ato normativo da ANA, dos requisitos e procedimentos a serem observados pelas entidades encarregadas da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico para a comprovação da adoção das normas regulatórias de referência e o conjunto dos demais dispositivos que aqui menciono, incluindo o parágrafo 2º, os artigos 22 e 23, bem assim, o parágrafo 1º A, o parágrafo 1º B e demais dispositivos que constam desta alteração, inclusive quanto a artigo 50, que impõe a observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico expedida pela ANA. e também o dispositivo segundo o qual a manutenção das condições e do acesso aos recursos referido no capto do artigo que acabo de mencionar, o artigo 50, dependerá da continuidade da observância dos atos normativos e da conformidade dos órgãos e das entidades reguladoras ao que dispõe a nova lei. Ou seja, o que está aqui em questão é o poder normativo das agências reguladoras. Esse tribunal já examinou esta matéria quanto a uma importante agência reguladora, a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e reproduzo no voto os limites e possibilidades estabelecidos no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4874 da relatoria de nosso eminente vice-presidente, ministra Rosa Weber, julgamento deste pleno em 1º de agosto de 2018. O que remanesce para saber, diante deste quadro dos poderes da agência reguladora, é aferir se é possível que as normativas expedidas pela agência federal venham exaurir a competência do município ou as competências dos municípios na regulação da matéria referente ao serviço público de sua titularidade. Ou seja, o serviço é da titularidade do município, mas as normativas da agência federal exaurem as competências municipais, o que traduz em nada praticamente restar aos municípios para regulamentar. Além de um agravante, a lei condiciona a obtenção de recursos federais a obediência integral dessas regras da ANA, da agência reguladora. É certo que a elaboração de normas gerais pela União, em matérias como licitações e contratos, aliada à competência comum na temática do saneamento básico, autorizam a elaboração de normas por parte da agência federal a orientar estados, municípios e distrito federal na temática. Aliás, já se entendeu aqui, na ação direta de incursionalidade 927, em sede de cautelar, que o tratamento dos bens estaduais por meio da legislação federal ao argumento de se tratar de norma geral, desborda do conceito e violava, como viola, o pacto federativo. Nessa ADI que menciona o 927, estava em questão a lei 8666 e se aplica, no meu modo de ver, o quanto basta para fins de analogia com a situação presente. Pois bem, nos autos destas ações, as entidades que defendem a manutenção da lei é severo, que a uniformidade regulatória é essencial ao setor e que não se trata de normativa de observância cogente, mas tão somente de um soft power, ou seja, de uma norma dúctil, flexível, a incentivar a adoção de mecanismos regulatórios federais para a obtenção de recursos provenientes da união desse ente federado, portanto. Contudo, com a devida vênia, permitir que a união entre financiador por excelência do saneamento básico no país, até porque arrecada mais recursos, como, aliás, se asseverou em muitos julgamentos na apreciação de conflitos federativos de natureza financeira nesse Supremo Tribunal Federal, permitir que a união, numa federação, estrangule a competência decisória de estados e municípios, vedando acesso a recursos, em meu modo de ver, e peço escusas pelo vocábulo que está mais forte, é uma chantagem institucional a impedir o exercício de atribuição constitucionalmente conferida a estados e municípios. A atribuição conferida à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico por si só cumpre o disposto no artigo 174 do texto conchonal, razão pela qual a atribuição de conteúdo de natureza eminentemente regulatória, como cláusulas mínimas contratuais, metas para alcance da universalização, regras mínimas tarifárias, dentre outras, não extravasam mesmo sua competência constitucional, mas não é disso que se trata. É que, diante da possibilidade de utilização pelos entes municipais de todos os arranjos constitucionalmente previstos para a prestação do serviço público de saneamento básico, não se demonstra a proporcionalidade da legislação que impõe como única opção a desestatização, a se concretizar de um modo mais rápido e eficiente os direitos fundamentais que ali estão inequivocamente envolvidos. Por isso, não antevejo possibilidade legítima de exigir o abandono pelos entes municipais de parcela imensa de suas atribuições constitucionais na matéria para receber o devido financiamento, que afinal deve vir mesmo em benefício da população mais desassistida. Não compreendo que o ente federal não possa estabelecer condicionante ao repasse de recursos voluntários aos demais entes da federação. Pode, sim, ir nos termos do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, impor normativas excessivas a entes que também possuem competência para gerir o serviço público de saneamento básico, deixando-lhe sem qualquer margem decisória, prejudica-se quem mais necessita da expansão dos serviços relacionados ao saneamento básico e a exigência desproporcional e contraria a lealdade federativa a ser observada por todos os entes da federação. A restrição, autonomia, constitucionalmente conferida aos entes subnacionais, e está no artigo 18 da Constituição, é dedutível, portanto, do próprio texto constitucional, as exigências formuladas pela Lei 14.026, que na prática fazem com que as regras regulatórias da ANA sejam condição inafastável, inafastável, para obtenção de financiamento, se mostram, em meu modo de ver, com devido respeito, de veras excessivas, desproporcionais e deixam de cumprir o objetivo de aumentar investimentos na prestação do saneamento básico e desnaturo a competência que possui o município nos termos do artigo 30, incisos 1, 2 e 5 da própria Constituição. O serviço de saneamento básico, não nos esqueçamos, é prestado no interesse de toda a população, especialmente das suas densas camadas mais vulneráveis, mais expostas aos riscos à vida e à saúde, diante da ausência de adequado abastecimento de água potável, do recolhimento e tratamento de esgoto e limpeza pública. Por isso, não entendo possível que a lei restringe a autonomia de municípios e estados, sob pena de, por objetivos meritórios, deixar justamente à margem essa parcela da população, sem a prestação do serviço adequado. Por isso, neste tópico, reputo ser interpretação necessária a conforme o texto conchonal, aos artigos 3º e artigo 7º da Lei 14.026, para estabelecer seu respeito ao artigo 30 do texto conchonal, vedando a impossibilidade de acesso aos recursos federais, pela não observância cogente de todas as normativas da ANA. Quanto aos contratos em vigor, Sr. Presidente, eminentes ministras e eminentes pares, também aqui, peço venha para dissentir da compreensão de sua excelência, o relator e dos votos que me antecederam. Comprendo que a previsão de novas exigências para a manutenção dos atuais contratos de programa por legislação federal, de forma compulsória e sem previsão de concordância do titular do serviço público, viola da Constituição os artigos 1º, 18, 30, incisos 1, 2 e 5, e artigo 5º da Constituição, inciso 36. A nova legislação, meu modo de ver, promove uma interferência nos contratos de programa em vigor, estabelece condições que não constavam das avências anteriores e tudo isso ao arrepio da anuência doente que detém a titularidade do serviço prestado. Refiro-me expressamente aos dispositivos que estou a mencionar e reproduzo na íntegra os dispositivos da lei e, portanto, aqui estou a sustentar a possibilidade de manutenção como uma forma, não a única, uma forma de contratação, aquela que se dá por meio de contratos de programa e compreendo ser necessária a adaptação dos artigos citados. Eis que, ao assim fazer, não haveria risco ao ato jurídico perfeito diante da manutenção da legalidade dos contratos vigentes sobre essa modalidade e que foram estabelecidos nos termos da lei, então, de regência. Ressalto que o respeito às normativas gerais por parte da União não pode atingir as avenças em andamento contratadas por outros entes federativos, ainda mais se eles não optarem e, mais ainda, por se considerar a uma alteração do poder contratual e uma deveras complexa possibilidade de intervenção que o ente federal está a fazer de forma incisiva em contratos e convênios firmados pelos municípios e pelos Estados. entendo que a Constituição assegura o cumprimento dos contratos nos termos em que as partes pactuaram. É uma garantia constitucional o ato jurídico perfeito. E, embora eles possam efetivamente ser modificados no curso de sua validade e vigência, esse procedimento não pode ocorrer a revelia do ente do município que promoveu a contratação e o fez de acordo com as necessidades locais. Por isso, no ponto, promovo interpretação conforme a Constituição, conforme o inciso 36 do artigo 5º, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e também segundo o artigo 30, inciso 1, 2 e 5 da Constituição, quanto aos contratos de programa regularmente vigentes, a fim de que as alterações promovidas pelos artigos 10A e 10B da lei 11.445, que foram modificados pela lei impugnada, a lei 14.026 de 2020, somente sejam válidas e pactuadas entre o poder concedente e a empresa prestadora do serviço, se contratado antes da vigência da lei impugnada. E já me aproximando da conclusão, senhor presidente, quanto à possibilidade de subdelegação de contratos de programa, aqui também peço venha para divergir, eis que como consequência da possibilidade que antes visualizei, sustento a manutenção dos contratos de programa para prestação de serviço público por meio de gestão associada, com fundamento no artigo 241 do texto constitucional. A União veio aos autos alegando que, da leitura desse dispositivo, depende-se que seu âmbito de aplicação seriam os contratos submetidos à prévia licitação para a concessão do serviço público, não se aplicando aos contratos de programa advindos de convênio ou consórcio. Esse raciocínio aplique-se à hipótese na qual os contratos de programa não mais poderiam ser utilizados para a delegação de serviços de saneamento básico. Com o devido respeito, não compartilho desse entendimento, e as razões já declinei, e promovo aqui também interpretação conforme a constituição desse dispositivo, especialmente desse que estou a mencionar, que é o artigo 11A, a fim de compreender que o contrato exposto no CAPT é aquele firmado nos termos do artigo 175, cuja legislação regulamentadora prevê a possibilidade de subdelegação contratual a entidades de iniciativa privada, o que é vedado em caso de contrato de programa, este firmado exclusivamente com entidade da administração indireta de ente federal. O último ponto, senhor presidente, a ele não vou adentrar, porque aqui estou de acordo com vossa excelência, é no que diz respeito à atribuição de distintas competências aos servidores da ANA. Aqui entendo que a sustentação contida nas iniciais não se mantém, este tribunal já entendeu pela ausência de ofensa ao princípio de concurso público quando a administração reorganiza a carreira, desde que não se modifique a correspondência entre atribuições e níveis de escolaridade exigidos entre as carreiras extintas e as carreiras novas, portanto, as criadas. Isso está assentado na ação direta de inconstitucionalidade 2713 da relatoria da eminente ministra Helen Grace, menciono outros julgamentos nesta direção, aliás, vossa excelência, presidente, nesse ponto com o qual tenho a honra de concordar, também está sendo, como não seria de esperar de modo diverso, coerente com o entendimento que vossa excelência exalou na ADI 5182, e, portanto, até mesmo pelo princípio da colegialidade, sendo essa a compreensão majoritária, inexiste violação na compreensão já chancelada por este tribunal, em casos como o presente, violação inexiste ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, e mesmo a ausência de criação de despesa, também indica inexistir contrariedade ao artigo 113 do ato das exposições constitucionais transitórias, e no ponto, acompanho, portanto, sua excelência, o eminente ministro relator. Em síntese ao presidente, eminentes ministros, concluo, as preocupações com a eficiente prestação do serviço público, de saneamento básico, a fim de suplantar a triste, grave e trágica realidade, na qual milhões de brasileiros e brasileiros permanecem sem acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, expostos a indignas condições de vida e a grandes riscos de doença, essas preocupações permearam as modificações introduzidas pela lei 14.026 de 2020, que está em debate neste momento por este tribunal pleno. E como não poderia deixar de ser, perpassam também as inquietudes dos votos que me antecederam e também aquelas que aqui demonstrei neste voto. No entanto, ainda que compreensíveis as razões pelas quais se ditou uma louvável atualização nas legislações então vigentes a respeito da prestação desse serviço de relevância inestimável, entendo que o respeito às regras constitucionais que definem o igual respeito a todos os entes que compõem a federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, deve ser essa lealdade federativa e constitucional, deve ser ponto de partida para todas as discussões que se referem à correta distribuição das atribuições de legislar, planejar, decidir e executar os serviços públicos, nomeadamente aqueles de competência comum nos termos do artigo 23 da Constituição. Por compreender a imperiosidade de um modelo que busca promover de modo louvável e meritório a melhor eficiência no atendimento daqueles que efetivamente mais sofrem com a ausência de saneamento adequado, mas assim sem retirar dos entes federativos a competência de decidir de acordo com a realidade local e nos termos das propostas sobre as quais ali também foram eleitos os representantes populares pela soberania do voto, é que compreendi que os dispositivos abaixo elencados conforme expus ao longo deste voto não estão de acordo com o texto da Constituição da República. Por isso, quanto às ações diretas em constitucionalidade, a 6492, que foi aforada em face dos artigos 3º, 5º, 7º, 11º e 13º, da Lei 1406, a ADI 6536, ajuizada em face da integralidade da Lei 14.026, a ADI 6583, proposta em face dos artigos 2º, 3º, 4º, 7º, 9º, 11º, 13º e 15º da Lei, e a ADI 6882 em face dos artigos 7º e 9º da mesma Lei Federal, analisando as matérias versadas em cada uma delas, julgo parcialmente procedente as ações antes mencionadas e procedente a ação, parcialmente procedente as ações antes mencionadas, ou seja, 6492, 6536 e 6583, e integralmente procedente a ação 6882, essa que foi especificamente aforada em face dos artigos 7º e 9º da Lei 14.026, e isto para declararem conchonais pela quebra do Pacto Federativo, no que se refere à exclusão da possibilidade conferida pela Constituição da utilização do contrato de programa como instrumento de gestão associada do saneamento público, a inconstitucionalidade, portanto, do artigo 7º e do artigo 9º, bem assim, do artigo 13 da Lei 14.026, promover, portanto, declarar em conchonal esses três artigos 7, 9 e 13, e promover a interpretação conforme aos artigos 3, 7 e artigos 50, todos da Lei 14.026, para que respeitem o disposto no preceito contido no artigo 30 do texto conchonal, vedando interpretação que impossibilite acesso aos recursos federais pela não observância cogente das normativas da Agência Reguladora da ANA diante da ofensa à autonomia dos entes federados na forma conferida pela Constituição. Também promover a interpretação conforme aos artigos da Constituição, nomeadamente inciso 36 e artigo 5º, incisos 1, 2 e 5º do artigo 30 da Constituição, quanto aos contratos de programa regularmente vigentes, a fim de que os artigos 10A e 10B sejam interpretados segundo a compreensão de que são válidas as modificações promovidas pela nova lei em relação aos contratos se pactuados entre o poder concedente e a empresa prestadora de serviço a caso contratado antes da vigência da lei hora impugnada diante da garantia constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito. E por último, promover a interpretação conforme a artigo 11A da lei 11.445, incluído pela lei 14.026, a fim de compreender que o contrato exposto no capto daquele artigo é aquele firmado nos termos do artigo 175 da Constituição, cuja legislação regulamentadora prevê a possibilidade de subdelegação contratual a entidades da iniciativa privada, uma vez que os contratos de programa são firmados entre as entidades da administração pública e não admitem por sua própria natureza delegação a particulares. Rogando Venia pela demasia do tempo e agradecendo a paciência das eminentes ministras, dos eminentes pares, este é o voto eminente ministro relator e ministro presidente. Muito obrigado, ministro Fachin, o dissenso é da natureza do colegiado, mas eu procurei fazer uma síntese de duas páginas só para talvez precitar o voto que foi muito grande, fiz chegar até os colegas só essa síntese dos seguintes pontos. Divergência com relação à vedação legal contrato de programa. Então, eu basicamente, para iniciar, diria o seguinte, a competência dos municípios, eventual novo arquétipo de competência dos municípios pelo marco legal se deu exatamente porque em respeito ao passado, vale dizer, eventualmente, aos contratos lavrados, o nosso saneamento é esse quadro lastimável que nós temos assistido. Então, era preciso fazer alguma coisa e elaborar um novo marco legal. Esse novo marco legal evidentemente que implicou na modificação de uma série de estratégias que eram utilizadas e que deram super errado. Esse marco legal procura saciar água e esgoto de 99% da população. Isso me impressionou muitíssimo. Então, eu sou aqui rapidamente porque depois os votos se seguirão e eu acho ruim essas interrupções momentâneas a todo momento em que o votante se manifesta. então, eu me coloco em objeção a essas divergências da seguinte maneira. A lei 14.026 que é o marco legal não extinguiu a liberdade associativa dos municípios que continuam autorizados a constituir consórcios intermunicipais com a finalidade legalmente expressa de reunir os recursos financeiros de um conjunto de municípios a serem replicados em investimentos para o setor do saneamento está no meu voto. O dois a lei 14.026 novo barco legal sugere mas não impõe a saída menos prejudicial para a continuidade da atividade empresarial das companhias de saneamento básicos beneficiadas pelo arranjo contratual agora vedado agora está vedado contrato de programa daquele repasso direto consórcio autorizado é o repasso direto como aqui como há esse beneficiamento os comandos dos artigos 13 inciso 6 do caput e parágrafo 1º e 3º grifados da lei do artigo 14 explicitam que a permanência das companhias estaduais nos mercados está condicionada as medidas para a privatização desses entes da administração pública indireta e não se trata de imposição antes é uma possibilidade legal condicionada a deliberação dos poderes dos municípios então é isso aí mantida digamos assim esse prestígio constitucional dos entes subnacionais não há inconstitucionalidade pelo simples fato de escolha política ter dado preferência desestatização em verdade a transformação da natureza jurídica das empresas prestador de serviço de saneamento a medida que se impõe para garantir a paridade a arma entre os players interessados no sertão com relação a divergência para não permitir a distribuição diferenciada de transferências voluntárias e recursos da união em prol dos municípios que aderiram a prestação regionalizada eu digo as temáticas disponíveis a regulamentação pela via das normas de referência são diretrizes gerais são diretrizes gerais o artigo 23 da lei 11 445 dá os termos para o exercício da competência regulatória de titularidade das entidades reguladoras subnacionais elas têm a regulação delas redação dada ao artigo 23 a entidade reguladora observada as diretrizes determinadas pela ANA editará normas relativas às dimensões técnicas econômicas e social de prestação de serviços públicos de saneamento básico então os municípios continuam na titularidade dos serviços outro ponto o condicionamento às transferências voluntárias de recursos da União pode legitimamente ser feito de acordo com os critérios objetivos o que dá respaldo ao artigo 50 da lei é natural que a União de maior parte financeira maior suporte financeiro aos municípios e as unidades regionais aos blocos de referência que estão em conformidade com a nova reglamentação merceda da necessidade de indenização dos antigos prestadores de serviços as companhias estaduais beneficiárias do contrato de programa então foram criados blocos de municípios que nós já vimos aqui que tem municípios que não tem potência patrimonial para suprir esse serviço essencial divergência e subrequisitos para a imposição de metas e dos objetivos setoriais em face dos contratos de programa com execução garantida no mínimo até o termo contratual aliás ontem foi mencionado pelo ministro Alexandre Moraes então eu digo eu adesão às metas de universalização isso aqui é muito importante está no cerne do novo marco regulatório do saneamento e a lei 1426 concede um prazo razoável para essa adequação a imposição de balizas legislativas prevenientes durante a execução de contratos administrativos é plenamente compatível com a remansosa jurisprudência do Supremo que nega a ideia de direito a regime jurídico adquirido em casa a prorrogação do mesmo regime contratual que não deu certo que é uma pretensão inacolhível pela nossa corte inclusive pelo que expul do voto e finalmente divergência para afirmar a interpretação conforme o instituto da subdelegação afastando a subdelegação dos objetos de contrato do programa a declaração de inconstitucionalidade das redações das a esses artigos é absolutamente inconciliável com o meu voto a vedação aos contratos do programa enquanto afetação proporcionar autonomia negocial dos municípios sem ônus à titularidade dos serviços de saneamento básico pelos entes locais está no cerne da solução arquitetada pelo poder legislativo federal acho super razoável essa nova conformação ela é não 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 a manutenção dos contratos não se concilia com esse novo marco legal e por fim um argumento em defesa do instituto da subdelegação que está embasado na otimização das competências civilizatórias merece uma observância é que no contexto de subdelegação a responsabilidade perante a administração pública continua a ser direcionada ao concessionário a única parte contratada diretamente o enforcement não é comprometido pela descentralização pois o ente titular do serviço público terá a mesma capacidade de exigir o cumprimento o mesmo ente o município terá a capacidade de exigir o cumprimento das cláusulas e das metas independentemente de a realidade consistir em subdelegação e um argumento interdisciplinar sincero e honestamente eu acho que a pretensão entendo que a pretensão desse marco legal é tão satisfatório para a população brasileira que nesse momento discutir digamos assim uma capta minúscula da competência do município é algo que está dissociado da realidade porque os municípios com essa competência toda deixaram o Brasil nesse estado de desabandono de flagelo do saneamento nacional então pedindo todas as vênias as divergências sempre muito bem pontuadas por sua excelência o ministro Edson Fachin é que eu peço vênia mais uma vez não só pela divergência mas porque em razão de tarefas e compromissos concluiu o voto naquela primeira oportunidade sem poder distribuir mas depois conseguir fazer a distribuição e por isso que eu peço todas as vênias para manter o voto que já proferi presidente eu também gostaria de fazer alguma pontuação todos nós que acompanhamos esse quadro agora recente ainda não podemos nem falar que estamos vivendo uma situação pós-pandemia Oxalá nós vimos o quadro que se colocava pessoas que apareciam na TV dizendo vocês me recomendam que ou todos recomendam que se houver alguém doente em casa eu coloque ou coloquemos essa pessoa num quarto em separado mas eu vivo num amontoado com 12 pessoas com 8 pessoas ou que eu lave as mãos ou que nós lavemos as mãos com água encanada possível água potável mas eu recebo água de caminhões pipa de 48 ou de 72 horas em 72 horas essa é a dura realidade que nós enfrentamos com esse modelo que veio até aqui e isso nós não estamos falando do longínquo para nós aqui nordeste recentemente eu ouvia o ministro Rogério Marinho falando que 35 milhões de pessoas vivem sem água nesses locais 35 milhões são vários países 3 e meio Portugal é esse o dado que nós temos que olhar quando falamos disso por isso que ao lado depois de todos esses debates nós começamos a falar e há várias iniciativas no congresso e essa é uma delas importantes nós começamos a falar que ao lado do pensamento que tem que se ter com a responsabilidade fiscal é preciso também pensar numa legislação de responsabilidade social como chegar a metas num prazo razoável eu vou pedir então se vossa excelência me permitir algumas considerações porque infelizmente não pude estar na sessão de ontem embora tenha acompanhado e vi as participações para pontuar alguns aspectos do voto em relação ao voto divergente do ministro Fachin que como mais uma vez contribui inegavelmente para de fato a iluminação dessas controvérsas ministro Fachin aponta que a declaração de inconstitucionalidade pela quebra do pacto federativo no que concerne a exclusão da possibilidade conferida pela constituição da utilização do contrato de programa como você já pontuou como instrumento de gestão associada do saneamento público pelos municípios sobre esse ponto ministro Fachin considerou que a lei 14.026 teria imposto a prestação direta ou por meio de gestão associada sem a possibilidade dos contratos de programa ou ainda por meio de licitação para concessão do serviço público afetaria portanto a atribuição dos entes municipais consorciados ou conveniados de contratarem pessoa jurídica integrante da administração estadual para a prestação do serviço o que não seria expressamente vedado pela constituição e era previsto pela legislação de regência na redação originária com todas as vênias compreendo que o entendimento repousa talvez numa interpretação não muito precisa da lei impugnada até a promulgação da lei 14.026 2020 a execução dos serviços públicos de saneamento esteve como nós vimos majoritariamente vinculada ao instituto do contrato de programa e nos trouxe até aqui com esse resultado que todos nós conhecemos 50% da população não tem saneamento no Brasil nem esgoto água e esgoto não tem nos termos da redação antiga do artigo 13 parágrafo 1º inciso 1 da lei 11.107 o contrato programa consistia em instrumento jurídico que permitia que um ente federativo transferisse a execução de serviços públicos a outro ente conforme previsto no artigo 24 inciso 26 da lei 8666 93 a celebração desses contratos poderia ser realizada por meio de dispensa de licitação o grande ponto de virada do modelo regulatório instaurado pela lei 14.026 2020 com as vendas de estilo portanto consiste na superação do contrato de programa como principal instrumento de delegação da execução do serviço de saneamento apenas para que fique claro o novo marco não exclui os arranjos institucionais de gestão associadas que são baseados na celebração de consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados na forma do artigo 241 da constituição federal até porque todos nós sabemos para que esses trabalhos e esses serviços sejam economicamente viáveis que haja economicidade é preciso que haja reunião ou a junção de esforço do contrário de fato eles se tornam desinteressantes e por isso esse isolacionismo levou aos resultados também que nós temos o que a lei número 1426 de 2020 com a nova redação dada ao artigo 10 da lei 11.107 visou foi abolir a celebração dos contratos de programa enquanto mecanismo de delegação da prestação dos serviços públicos de saneamento só isso a nova redação do capítulo do artigo 10 deixa clara no meu ver a intenção de suprimir a possibilidade de celebração de novos contratos de programa a razão portanto um novo desenho institucional tendo em vista a competência legislativa que detém a união para expedir normas gerais sobre o tema portanto nenhuma dúvida a razão para tanto é justamente viabilizar a concorrência na celebração de novas formas de delegação administrativa quais sejam concessão ou parcerias público-privadas é digno de nota aliás que o novo artigo 10 da lei 11.107 fez homenagem expressa ao artigo 175 da constituição federal que exige licitação para a delegação administrativa da execução de todo e qualquer serviço público a prestação dos serviços públicos diz o artigo 10 de saneamento básico por entidade que não integra a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação nos termos do artigo 175 da constituição federal vedada a sua disciplina mediante contrato de programa convênio termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária assim com a edição da lei 14.026 portanto de 2020 ainda que continue a ser possível a delegação de prestação de serviços de saneamento básico pelos titulares a entidade pública ou privada que não integra a sua administração essa delegação deverá ser sempre feita por meio de contrato de concessão precedido de licitação o que privilegia portanto é condizente integralmente com o texto constitucional por todas essas razões eu considero que nesse ponto em procedente a adim no que se refere às alegações de inconstitucionalidade direcionadas ao artigo terceiro e ao artigo oitavo da lei 11.445 tal como vossa excelência já apontou o ministro faquim também aponta entende que permitir que a união ente financiador por excelência do saneamento básico no país estrangule a competência decisória dos demais entes de vedação ao acesso a recursos consiste em verdadeira chantagem a impedir o exercício da atribuição constitucionalmente conferida ao ente com todas as vênios não parece também a meu ver ser essa a interpretação mais adequada de plano verifique-se que as supracitadas modificações legislativas foram realizadas pela união no exercício de sua competência legislativa para instituir diretrizes para o saneamento básico artigo 21 20 da constituição a lei de 14.026 quis endereçar um problema de baixa capacidade institucional das entidades hoje responsáveis pela regulação dos serviços de saneamento básico a nível subnacional só para dados nossos de análise hoje existem no Brasil 52 agências reguladoras dos serviços de saneamento básico sendo 25 delas estaduais e 21 municipais e 5 consorciadas essa multiplicidade de entidades reguladoras com diferentes níveis da capacidade institucional e expertise técnica foi identificada pelo poder executivo federal como um entrave a adoção de melhores práticas regulatórias no país a melhoria do ambiente regulatório do saneamento básico tornou-se peça-chave do processo de reforma setorial voltada à promoção da atividade da atividade ao capital privado considerando o caráter não vinculativo das normas de referência editadas pela agência nacional de águas a ANA o novo marco legal buscou tornar atrativa a adoção das melhores práticas regulatórias utilizando como instrumento de incentivo o acesso aos recursos públicos federais para projetos de saneamento básico nos municípios e nas regiões metropolitanas quando nós falamos aqui daquele precedente do rio de janeiro em que declaramos constitucional a norma do rio de janeiro sobre a relator nós dissemos a mesma coisa que o poder concedente estaria associado ao a entidade criada essa região metropolitana mas teria a presença do estado porque o estado é o ente financiador no caso não haveria outra alternativa nesse sentido o artigo 4º b para o segundo da lei dispôs que a adoção das normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico estabelecido pela ANA seria obrigatória no momento da contratação dos financiamentos com recursos da união ou com recursos gerados ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal regulamentando essa previsão legal o decreto 10.588 de 24 de dezembro de 2020 reforçou a vinculação dos repassos federais a observância das normas de referência ao oferecer apoio técnico e financeiro para adaptação dos serviços públicos ao novo marco exigindo como contrapartida ao benefício o atendimento de condições que incluem observância das normas de referência no que couber e conforme sua disponibilização nesse sentido o benefício do apoio financeiro federal ficou portanto adstrito ausentes cujas entidades reguladoras incorporarem as normas de referência em seus critérios regulatórios e fiscalizatórios em seus contratos seja nas alterações daqueles vigentes ou na preparação dos novos e na apuração de indenização de bens reversíveis não amortizados ou depreciados com vistas à transição para o novo modelo de prestação a rigor o design regulatório estabelecido no novo marco de saneamento a meu ver não viola a autonomia dos entes federativos subnacionais na medida em que a lei 14.026 não atribui à ANA a competência de impor diretamente aos prestadores dos serviços públicos de saneamento básico as suas normas de referência isto é uma relação negocial na realidade a engenharia legislativa consubstancia um verdadeiro modelo de regulação por incentivos ou por indução o qual se projeta verticalmente entre os planos federativos e que visa sobretudo viabilizar a universalização do acesso ao saneamento básico e a melhoria da qualidade de prestação desse serviço até poderia objetar-se que mesmo sendo adesão às normas de referência meramente facultativa a extrema dependência dos recursos financeiros da União tornaria na prática a vinculação ao cumprimento das regras da agência da ANA uma opção mandatória investigar a questão sobre essa ótica e que era seu turno que seja desvendada a natureza pública dos recursos federais cujo repasse é condicionado a observância das normas de referência ocorre que o próprio decreto 10.588 de 24 de dezembro de 2020 ao dispor sobre o apoio técnico e financeiro para a locação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União deixa claro que o mecanismo de spending power criado pelo marco de saneamento atinge apenas os recursos da União cujos repasses não são constitucionalmente obrigatórios ou seja apenas a destinação voluntária de recursos é que será racionalizado em termos de adesão às normas de referência a rigor a imposição de condições a destinação de recursos federais via transferências voluntárias já poderia ocorrer mesmo antes da edição do novo marco legal a União que transfere os recursos poderia condicionar a aplicação dos recursos a observância de determinados critérios e isso só é acontecer nesses convênios todos que são feitos estamos diante de transferência puramente voluntária não obrigatória em essência esse tipo de condição onerosa se quer requerir lei disciplinadora a esse respeito há de se rememorar que no julgamento da DIN 2238 esse Supremo já declarou a constitucionalidade do artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal que condiciona o repasse de transferências voluntárias ausentes subnacionais a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência constitucional artigo 11 constitui requisitos essenciais a responsabilidade na gestão fiscal a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação parágrafo único é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observa o disposto no caput no que se refere aos impostos e nós declaramos isso constitucional assim também aqui com todas as vênias não me parece que devamos declarar a inconstitucionalidade dos artigos terceiro quinto e onze da lei 14.026 que alteram as leis 9.984 de 2000 11.445 de 2007 e 12.305 de 2010 por fim em relação a sua divergência o ministro Edson Fachin considerou a novela legislação promoveu interferência nos contratos de programa em vigor estabelecendo condições que não constavam das avenças anteriores ao arrepio da anuência do ente que detém a titularidade do serviço a ser prestado no mesmo sentido também aqui a sua divergência considera ser necessária adaptação dos artigos citados pois pelo meu entendimento pelo seu entendimento não haveria risco ao ato jurídico perfeito diante da manutenção da legalidade dos contratos vigentes sob essa modalidade nos termos da lei de regência também aqui com as venas de estilo perfil de entendimento diverso como vossa excelência como já mencionado a nova redação do artigo 10 da lei 11.107 de 2005 suprimiu a figura dos contratos de programa fez uma nova escolha e dispôs que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integra administração só poderá ser feita mediante contrato de concessão precedido de licitação foi esse mesmo espírito de privilegiar a adicção do artigo 175 da constituição que a meu ver animou o legislador a prever que a subdelegação dos contratos de programa em vigor ficaria condicionada a comprovação técnica por parte do prestador de serviços do benefício em termos de eficiência e qualidade dos serviços públicos de saneamento nos termos do artigo 11A da lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e o 11A diz o seguinte na hipótese de prestação dos serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato o prestador de serviços poderá além de realizar licitação e contratação de parceria pública e privada nos termos do artigo 11 da lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e desde que haja previsão constitucional ou autorização expressa do titular do serviço subdelegar o objeto contratado observado para referir a subdelegação o limite de 25% do valor do contrato a subdelegação fica condicionada a comprovação técnica por parte do prestador de serviço do benefício em termos de eficiência e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico para o segundo os contratos de subdelegação disporão sobre os limites da subrogação de direitos e obrigações do prestador de serviço pelo subdelegatário e observarão no que couber o disposto no parágrafo segundo do artigo 11 desta lei como serão precedidos de procedimento licitatório parágrafo terceiro para observância do princípio da modicidade tarifária aos usuários e aos consumidores na forma da lei 8.987 de 13 de dezembro de 1995 ficam vedadas subconcessões ou subdelegações que impliquem sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final para o quarto os estudos os municípios com estudos para concessões ou parcerias públicas privadas em curso pertencentes a uma região metropolitana podem dar seguimento ao processo e efetivar a contratação respectiva mesmo se ultrapassar o limite previsto no capítulo deste artigo desde que tenham o contrato assinado em até um ano para o sexto para o quinto foi vetado para o sexto para fins de aferição do limite previsto no capítulo deste artigo o critério para definição do valor do contrato do subdelegatário deverá ser o mesmo utilizado para definição do valor do contrato do prestador de serviço parágrafo 7 caso o contrato do prestador de serviço não tenha valor de contrato não tenha valor do contrato o faturamento anual projetado para o subdelegatário não poderá ultrapassar 25% do faturamento anual projetado para o prestador de serviço quanto ao regime de transição dos contratos de programa já em andamento porém a lei 14.026 definiu três cenários possíveis o primeiro cenário de transição diz respeito aos contratos de programa vigentes e que na sua versão atual já estão de acordo com as disposições do novo marco legal nenhum problema nem especial com o artigo 11b do novo diploma que define que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta de tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033 portanto veja que é típico do que eu falei de uma lei de responsabilidade social fixa-se uma meta e tenta-se atingir e superar esse quadro que é altamente constrangedor e secular de atraso assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento de redução de perdas de melhoria dos processos de tratamento esses contratos permanecerão em vigor até o advento do seu termo final sem a necessidade de qualquer modificação o segundo cenário de transição atingue aos contratos de programa não formalizados ou prorrogados que não cumprem os regramentos estabelecidos na nova lei quanto as metas de universalização esses contratos serão considerados irregulares e precários para essas avenças o artigo 11b para a primeira prevê que até 31 de março de 2022 esses contratos devem ser modificados para que se viabilize a inclusão das metas de universalização o terceiro cenário de transição por sua vez incide sobre os contratos de programas vigentes que transferem a execução do serviço a uma empresa pública ou sociedade de economia mista que terá o seu controle acionário alienado pelo Estado nessas hipóteses conforme determina no parágrafo 3º do artigo 10 combinado com o atendimento do artigo 11b os contratos permanecem em vigor até o seu termo final portanto ao contrário da compreensão trazida pelo ministro Fachin entendo que a aplicação desses regimes jurídicos de transição aos contratos em vigor não desrespeita a autonomia dos entes federativos isso porque caberá a cada um dos entes que figuram como poder concedente desses contratos realizar a adaptação das avenças firmadas logo não há que se falar em ausência de voluntariedade por parte dos titulares da prestação dos serviços de saneamento tampouco faz sentido afirmar que a União estaria diretamente interferindo nos contratos firmados com os entes subnacionais ademais é importante refletir que na sua essência a edição superveniente de legislações que alteram cláusulas de contratos de serviços regulados em andamento é um fenômeno representativo da relação paradoxal que se estabelece entre de um lado a adoção de um modelo norte-americano de estado regulador e de outra manutenção de institutos tradicionais do direito administrativo ainda arraigados na tradição latina do serviço público essa realidade implica que o próprio âmbito de cognição dessa suprema corte em discussões como aposta nas presentes adiense é naturalmente limitado já que não é dado a nós jogadores antever todas as possibilidades de aplicação em concreto do diploma jurídico subjacente seja pela elevada expertise que a matéria demanda seja pela natural incapacidade de antecipação das transformações possíveis por isso compreendo que o novo marco legal do saneamento básico divisou justamente garantir um regime jurídico de transição que se revela adequada a paradigmática mudança do desenho regulatório era preciso que houvesse uma cláusula é um sistema de transição a possibilidade de mudanças regulatórias desse gênio serem aplicadas a contratos de concessão em vigor a propósito já foi reconhecida pelo supremo no julgamento da din 5991 da relatoria da ministra Carmen Lúcia em que o plenário declarou a constitucionalidade do chamado regime de prorrogação antecipada dos contratos de concessão do setor ferroviário nesse precedente assentou que a imutabilidade do objeto da concessão não impede alterações no contrato para adequar-se às necessidades econômicas e sociais decorrentes das condições do serviço público concedido e do longo prazo contratual estabelecido observados o equilíbrio econômico financeiro do contrato e os princípios constitucionais pertinentes isso é a dim 5991 da relatoria da nossa eminente colega ministra carmen lúcia julgado em 7 do 12 de 2020 assim eventuais violações de atos jurídicos perfeitos ou de contratos de concessão já afirmados podem eventualmente ser verificados em casos concretos essa avaliação porém escapa ao âmbito de cognição do controle abstrato de constitucionalidade por isso também pedindo todas as vendas ao ministro Edson Fachin e subscrevendo a posição trazida por vossa excelência e agora explicitada reexplicitada por vossa excelência eu entendo que também os pedidos aduzidos pelas partes quanto aos artigos 10, 10A 10B 11B e 17 da lei também não procedem peço desculpas presidente por essa intervenção mas como não pude participar do debate ontem achei o bem trazer além de você trazer uma explicitação que até um jovem entende eu pergunto vossa excelência quer proclamar o resultado que você acha eu estou aderindo a posição de vossa excelência eu posso anotar se eu puder e as posições que os colegas subscreveram pedindo todas as vendas ao iminente ministro Fachin portanto eu estou acompanhando o voto de vossa excelência ministro então senhor presidente antes vossa excelência prosseguir apenas para fins de registro e diante de tudo que eu ouvi em relação ao meu voto aquela parte inicial do não conhecimento eu estou mitigando e acompanhando vossa excelência na integralidade o ministro baúso teve uma pequena dificuldade para entrar eu pergunto a ministra se nós botaríamos agora ou prefere que dê um intervalo prefere intervalo está bem está bem claro fica muito em cima eu também só gostaria de lembrar os eminentes pares que ao final da sessão nós vamos proceder a inauguração do museu do supremo federal é uma obra iniciada pelo ministro de estofre de grande porte eu continuei é uma bela obra do supremo federal se tiver oportunidade pouquíssimas pessoas porque são as regras sanitárias impostas então às seis horas eu serei obrigado a terminar para cumprir a data designada e o horário também e alguns colegas tem compromisso também agendado então eu suspeito a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos e a sessão e a sessão